E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vida Após Créditos. Olha só o que acabou de chegar aqui em casa pela Amazon. Esse Steelbook, edição especial limitada, que foi muito esperado por aqui. E eu já vou abrir junto com você, fazer um unboxing. Mas antes vou mostrar a edição simples em Blu-ray, que tinha sido lançada aqui junto com o DVD. Ela vinha na embalagem normal azul de Blu-ray, mas eu troquei pela transparente, porque eu acho que fica mais bonito. Então essa aqui é a lombada do Blu-ray. E aqui atrás a sinopse, as informações técnicas, os extras. E etc. Se quiser dar um pause aí, esses são os extras. Dentro então, sem arte interna. E o disco simplesmente Blu-ray, pelo menos tem uma arte aqui no disco. Então tá aqui, edição especial limitada, contém um disco, filme completo, até porque se viesse pela metade eu não compraria. Com opções de áudio e legenda em português. Então, eu não vou nem virar ele aqui, vamos direto tirar o plástico e a gente já vê ele com mais detalhes, né? Eu já tinha dado um rasguinho aqui do lado, pra facilitar agora na hora do vídeo. Vamos lá. Ele realmente é muito bonito pessoalmente. Antes da gente ver os detalhes, vamos tirar esse adesivo aqui. O mesmo disco, né? Os extras aqui. E a mesma arte de trás do Blu-ray normal. Isso nesse encarte, né? Lógico, que a gente tira. Porque o Steelbook, por si só, é muito mais bonito. Ah, se vocês quiserem ver aqui embaixo, tem as informações sobre áudio, legenda, imagem, tempo do filme 119 minutos, praticamente 2 horas. Então vamos lá. Nossa, realmente esse Steelbook é muito bonito. Pessoalmente, ele é mais bonito ainda. Se você já tinha gostado da arte, olha isso aqui. Em alto relevo, né? Dá pra vocês verem. Aqui ficou um pouquinho marcado o adesivo. Depois tem que passar algum produtinho ali pra tirar. Mas olha que coisa linda. Vamos ver aqui a lombada. É a mesma arte ali do Blu-ray comum. E aqui atrás, 1917 também, só que com outra imagem, né? Aqui já tem uma outra imagem do filme. Mas muito bonito esse efeito do pôr do sol. Vale destacar que aqui atrás, não tem alto relevo, tá? É só na parte da frente. Mas mesmo assim, é tão bonito quanto a frente. Então vamos dar uma olhadinha aqui geral. A parte da abertura, tudo preto. Ele tem esse aspecto, assim, limpo, né? Pra dar um destaque realmente pro nome do filme. Que é o ano que se passa a história. E pras imagens coloridas ali de fundo. Vamos dar uma olhada dentro. Aqui. O disco é o mesmo, né? Como eu falei antes. Vamos tirar ele pra gente ver a arte interna. Muito legal. Essa cena aqui é bem tensa. Bem tensa mesmo. Vamos ver os detalhes aqui da parte direita. Aqui tem o logo do Steelbook. Famoso. A foto de muito boa qualidade. Então é isso. Por dentro é assim. Vamos devolver o disco aqui. O encarte. Depois eu vou tirar esses adesivinhos. E colocar ele aqui dentro. E vou agora mesmo. Dar uma limpadinha aqui nessa marquinha do adesivo. Pra ficar ainda mais bonito. Pronto. Já tirei ali a marca do adesivo. Mas olha só como fica marcado com os dedos. Eu ainda não dei aquela limpada geral, né? Só tirei o adesivo mesmo. Mas como fica marcado. Fácil. Por ser preto. O ideal é dar uma limpada legal. E colocar de repente uma capa protetora. Pra ele ficar mais bonitão mesmo. Mas é lindo o Steelbook. Valeu bastante a pena ter adquirido. Antes que suma. Ainda mais porque é exclusivo da Amazon. Mas eu espero que todos os colecionadores consigam ter o seu em mãos. Porque vale muito a pena. Eu tinha tido a oportunidade de ter ele nos Estados Unidos. Mas com o começo da pandemia. Teve o lockdown. E não foi possível comprar. E eu já tinha aceitado que ia ficar sem. Foi aí que eu comprei aquele Blu-ray normal. Mas depois fiquei muito feliz de saber que a Amazon estava trazendo essa edição pro Brasil. Agora vai se juntar a minha coleção de guerra. Essa edição especial. Terminamos aqui então o nosso unboxing do Steelbook de 1917. Agora então estou com essas duas edições na minha coleção. Me fala aí o que você acha da arte do Steelbook e do filme também. Aqui nos comentários. Se você não está inscrito no canal, gostou do vídeo. Se inscreve, indica para os amigos. Deixa sua curtida aí. E segue o perfil no Instagram. Arroba Vida Pós Créditos. Beleza? Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e um abraço.